Michelle Foucault, Nietzsche, A Genealogia e a História. 1. A genealogia é cinza, ela é meticulosa e pacientemente documentária. Ela trabalha com pergaminhos embaralhados, riscados, várias vezes reescritos. Paul Rhee se engana, como os ingleses, ao descrever gênesis lineares, ao ordenar, por exemplo, toda a história da moral através da preocupação com o útil. Como se as palavras tivessem guardado seu sentido, os desejos sua direção, as ideias sua lógica. Como se esse mundo de coisas ditas e queridas não tivesse conhecido invasões, lutas, rapinas, disfarces, astúcias. Daí, para a genealogia, o indispensável demorar-se, marcar a singularidade dos acontecimentos, longe de toda finalidade monótona, empreitá-los lá onde menos se os esperava e naquilo que é tido como, não possuindo história. Os sentimentos, o amor, a consciência, os instintos, apreender seu retorno, não para traçar a curva lenta de uma evolução, mas para reencontrar as diferentes cenas onde eles se desempenharam, papéis distintos, e até definir o ponto de sua lacuna, o momento em que eles não aconteceram. Platão, em Siracusa, não se transformou em Maomé. A genealogia exige, portanto, a minúcia do saber. Um grande número de materiais acumulados exige paciência. Ela deve construir seus monumentos ciclópicos, não a golpes de grandes erros bem-fazejos, mas de pequenas verdades inaparentes estabelecidas por um método severo. Em suma, uma certa obstinação na erudição. A genealogia não se opõe à história como a visão altiva e profunda do filósofo ao olhar de toupeira do cientista. Ela se opõe, ao contrário, ao desdobramento meta-histórico das significações e ideais e das indefinidas teleologias. Ela se opõe à pesquisa da origem. Dois, encontram-se, em Nietzsche, dois empregos da palavra ursprung. Um não é marcado, é encontrado em alternância com o termo entersrung. Para a genealogia da moral, por exemplo, fala a propósito do dever moral ou do sentimento da falta. Em Agaia, ciência, se trata a propósito da lógica e do conhecimento. O outro emprego da palavra é marcado. Nietzsche o coloca em oposição a um outro termo. O primeiro parágrafo de humano, demasiadamente humano, coloca frente a frente a origem miraculosa. Under, ursprung, que a metafísica procura e as análises de uma filosofia histórica que coloca questões. O ursprung é também utilizado de uma maneira irônica e depreciativa. Em que, por exemplo, consiste esse fundamento originário, ursprung, da moral que se procura desde Platão? Abre aspas. Em horríveis pequenas conclusões. Pudenda oringu. Fecha aspas. Ou ainda, onde é preciso procurar essa origem da religião ursprung em Schopenhauer, que Schopenhauer situava em um certo sentido, em um certo sentimento do além? Simplesmente em uma invenção. Um dos textos mais significativos do uso de todas estas palavras e dos jogos próprios do termo ursprung é o prefácio de Paragenealogia da Moral. O objeto da pesquisa é definido no início do texto, como a origem dos preconceitos morais. O termo, então, utilizado é Herkunft. Em seguida, Nietzsche volta atrás, fazendo a história deste inquérito em sua própria vida. Ele se lembra do tempo em que caligrafava a filosofia e em que se perguntava se era preciso atribuir a Deus a origem do mal. Questão que agora o faz sorrir e sobre a qual ele diz justamente que era uma pesquisa de ursprung. Mesma palavra para caracterizar um pouco mais longe o trabalho de Paul Ré. Em seguida, ele evoca as análises propriamente nietzschianas que começaram com humano, demasiadamente humano. Para caracterizá-las, fala de Herkunftspotenzeng. Ora, aqui o emprego da palavra Herkunft não é arbitrário. Ela serve para caracterizar vários textos de humano, demasiadamente humano, consagrados à origem da moralidade, da justiça, do castigo. E, contudo, em todos estes desenvolvimentos, a palavra que tinha sido utilizada, então, era ursprung. Como se, na época de paraginealogia da moral, e nessa altura do texto, Nietzsche quisesse acentuar uma oposição entre Herkunft e ursprung, com a qual ele não trabalhava dez anos antes. Mas, imediatamente depois da utilização especificada desses dois termos, Nietzsche volta, nos últimos parágrafos do prefácio, a utilizá-los de um modo neutro e equivalente. Por que Nietzsche, genealogista, recusa, pelo menos em certas ocasiões, a pesquisa da origem? Ursprung? Porque, primeiramente, a pesquisa, nesse sentido, se esforça para recolher nela a essência exata da coisa, sua mais pura possibilidade, sua identidade cuidadosamente recolhida em si mesma, sua forma imóvel e anterior a tudo o que é externo, acidental, sucessivo. Procurar uma tal origem é tentar reencontrar, abre aspas, o que era imediatamente, ou aquilo mesmo, fecha aspas, de uma imagem exatamente adequada a si. É tomar por acidental todas as peripécias que puderam ter acontecido, todas as astúcias, todos os disfarces. É querer tirar todas as máscaras para desvelar, enfim, uma identidade primeira. Ora, se o genealogista tem o cuidado de escutar a história em vez de acreditar na metafísica, o que é que ele aprende? Que atrás das coisas há, abre aspas, há algo inteiramente diferente, fecha aspas. Não o seu segredo essencial e sem data, mas o segredo que elas são sem essência, ou que sua essência foi construída, peça por peça, a partir de figuras que lhe eram estranhas. A razão? Mas ela nasceu de uma maneira inteiramente desrazoável, do acaso. A dedicação à verdade é o rigor dos métodos científicos? Da paixão dos cientistas, do seu ódio recíproco, de suas discussões fanáticas e sempre retomadas, da necessidade de suprimir a paixão, armas lentamente forjadas ao longo das lutas pessoais. E a liberdade seriada, na raiz do homem, o que liga ao ser e à verdade? De fato, ela é apenas uma invenção das classes dominantes. O que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda preservada da origem, é a discórdia entre as coisas, é o disparate. A história ensina também a rir das solenidades da origem. A alta origem é o, abre aspas, exagero metafísico que reaparece na concepção de que no começo de todas as coisas se encontra o que há de mais precioso e de mais essencial. Fecha aspas. Gosta-se de acreditar que as coisas, em seu início, se encontravam em estado de perfeição. Que elas saíram brilhantes das mãos do Criador ou na luz sem sombra da própria da primeira manhã. A origem está sempre antes da queda, antes do corpo, antes do mundo e do tempo. Ela está do lado dos deuses e para narrá-la se canta sempre uma teogonia. Mas o começo histórico é baixo. Não no sentido de modesto ou de discreto, como o passo da pomba, mas de derrisório, de irônico, próprio a desfazer todas as enfatuações. Abre aspas. Procura-se despertar o sentimento de sabedoria do homem, mostrando seu nascimento divino. Isto agora se tornou um caminho proibido, pois no seu limiar está o macaco. Fecha aspas. O homem começou pela careta daquilo em que ele ia se tornar. Zaratustra, mesmo, terá seu macaco que saltará atrás dele e tirará o pano de sua vestimenta. Enfim, o último postulado da origem, ligado aos dois primeiros. Ela seria o lugar da verdade. Ponto totalmente recuado e anterior a todo conhecimento positivo, Ela tornará possível um saber que, contudo, a recobre e não deixa, na sua tagarelice, de desconhecê-la. Ela estaria nesta articulação inevitavelmente perdida, onde a verdade das coisas se liga a uma verdade do discurso, que logo a obscurece e a perde. Nova crueldade da história que coage a inverter a relação e abandonar a busca adolescente. Atrás da verdade sempre recente. Ávara e comedida. Ávara e comedida. Existe a proliferação milenar dos erros. Mas não acreditamos mais, abre aspas, Que a verdade permaneça verdadeira quando se lhe arranca o véu. Já vivemos bastante para crer nisto, fecha aspas. A verdade, espécie de erro que tem a seu favor, o fato de não poder ser refutada, sem dúvida porque o longo cozimento da história a tornou inalterável. E além disto, a questão da verdade, o direito que ela se dá de refutar o erro de se opor à aparência, a maneira pela qual alternadamente ela foi acessível aos sábios, depois reservada apenas aos homens de piedade, em seguida retirada para um mundo fora de alcance, onde desempenhou ao mesmo tempo o papel de consolação e de imperativo, rejeitada, enfim, com uma ideia sutil, supérflua, por toda parte contratita. Tudo isto não é uma história? A história de um erro que tem o nome de verdade? A verdade e seu reino originário tiveram sua história na história. Mal saímos dela, abre aspas, na hora da sombra mais curta, fecha aspas, quando a luz aparece mais vir do fundo do céu, e dos primeiros momentos do dia. Fazer a genealogia dos valores, da moral, do ascetismo, do conhecimento, não será, portanto, partir em busca de sua origem, negligenciando como inacessíveis todos os episódios da história. Será, ao contrário, se demorar nas meticulosidades e nos acasos dos começos. Prestar uma atenção escrupulosa à sua derrisória maldade, esperar vê-los surgir, máscaras, enfim, retiradas com o rosto do outro. Não ter pudor de ir procurá-las lá onde elas estão, escavando os basfondes. Deixar-lhe o tempo de elevar-se do labirinto, onde nenhuma verdade as manteve jamais sob sua guarda. O genealogista necessita da história para conjurar a quimera da origem, um pouco como o bom filósofo necessita do médico para conjurar a sombra da alma. É preciso saber reconhecer os acontecimentos da história, seus abalos, suas surpresas, as vacilantes vitórias, as derrotas mal digeridas que dão conta dos atavismos e das hereditariedades. Da mesma forma que é preciso saber diagnosticar as doenças do corpo, os estados de fraqueza e de energia, suas rachaduras e suas resistências para avaliar o que é um discurso filosófico. A história, com suas intensidades, seus desfalecimentos, seus furores secretos, suas grandes agitações febris, como suas síncopes, é o próprio corpo do devir. E preciso ser metafísico para lhe procurar uma alma na idealidade longínqua da origem. 3. Termos como entesterung e herkunft marcam melhor do que ursprung o objeto próprio da genealogia. São, ordinariamente, traduzidos por origem, mas é preciso tentar a reconstituição de sua articulação própria. Herkunft é o tronco de uma raça, é a proveniência, é o antigo pertencimento a um grupo do sangue, da tradição de ligação entre aqueles da mesma altura ou da mesma baixeza. Frequentemente, a análise da herkunft põe em jogo a raça ou o tipo social. Entretanto, não se trata de modo algum de reencontrar em um indivíduo, em uma ideia ou um sentimento, as características gerais que permitem assimilá-los a outros e de dizer isto é grego ou isto é inglês, mas de descobrir todas as marcas sutis, singulares, subindividuais que podem se entrecruzar nele e formar uma rede difícil de desembaraçar. Longe de ser uma categoria da semelhança, tal origem permite ordenar para colocá-las à parte todas as marcas diferentes. Os alemães imaginam ter chegado ao extremo de sua complexidade quando disseram que tinham a alma dupla. Eles se enganaram redondamente, ou melhor, eles tentam como podem dominar a confusão das raças de que são constituídos. Lá onde a alma pretende se unificar, lá onde o eu inventa para si uma identidade ou uma coerência. O genealogista parte em busca do começo, dos começos inumeráveis que deixam esta suspeita de cor, esta marca quase apagada que não saberia enganar um olho, por pouco histórico que seja. A análise da proveniência permite dissociar o eu e fazer pulular nos lugares e recantos de uma síntese vazia, mil acontecimentos agora perdidos. A proveniência permite também reencontrar, sob o aspecto único de um caráter ou de um conceito, a proliferação dos acontecimentos através dos quais, graças aos quais, contra os quais, eles se formaram. A genealogia não pretende recuar no tempo para restabelecer uma grande continuidade para além da dispersão, do esquecimento. Sua tarefa não é a de mostrar que o passado ainda está lá, bem vivo no presente, animando-o ainda em segredo, depois de ter imposto a todos os obstáculos do percurso uma forma delineada desde o início. Nada que se assemelhasse à evolução de uma espécie, ao destino de um povo. Seguir o filão complexo da proveniência é, ao contrário, manter o que se passou na dispersão que lhe é própria. É demarcar os acidentes, os ínfimos desvios, ou, ao contrário, as inversões completas, os erros, as falhas nas apreciações, os maus cálculos que deram o nascimento ao que existe e tem valor para nós. É descobrir que, na raiz daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós somos, não existem a verdade e o ser, mas a exterioridade do acidente. Eis por que, sem dúvida, toda a origem da moral, a partir do momento em que ela não é venerável e a herkunft nunca é, é crítica. Perigosa herança esta que nos é transmitida por uma tal proveniência. Nietzsche associa várias vezes os termos herkunft e herbschaft, mas não nos enganemos, essa herança não é uma aquisição, um bem que se acumula e se solidifica. É, antes, um conjunto de falhas, de fissuras, de camadas heterogêneas que a tornam instáveis e, do interior ou de baixo, ameaçam o frágil herdeiro. Abre aspas. A injustiça e a instabilidade no espírito de alguns homens, sua desordem e sua falta de medida são as últimas consequências de inumeráveis inexatidões lógicas, de falta de profundidade, de conclusões apressadas de que seus ancestrais se tornaram culpados. Fecha aspas. A pesquisa da proveniência não funda, muito pelo contrário. Ela agita o que se percebia imóvel, ela fragmenta o que se pensava unido, ela mostra a heterogeneidade do que se imaginava em conformidade consigo mesmo. Que convicção lhe resistiria? Mais ainda, o que saber? Façamos um pouco a análise genealógica dos cientistas, daquele que coleciona e registra cuidadosamente os fatos ou daquele que demonstra ou refuta. Sua herkunft logo revelará a papelada do escrivão ou as defesas do advogado, pai deles, em sua atenção aparentemente desinteressada, em sua pura ligação à objetividade. Enfim, a proveniência diz respeito ao corpo. Ela se inscreve no sistema nervoso, no humor, no aparelho digestivo, má alimentação, má respiração, corpo débil e vergado daqueles cujos ancestrais cometeram erros. Que os pais tomem os efeitos por causas, acreditem na realidade do além ou coloquem o valor eterno. É o corpo das crianças que sofrerá com isto. A covardia e a hipocrisia é simples rebentos do erro. Não no sentido socrático, não porque seja preciso se engajar para ser malvado, nem também porque alguém se desviou da verdade originária, mas porque o corpo traz consigo, em sua vida e em sua morte, em sua força e em sua fraqueza, a sanção de todo erro e de toda verdade, como ele traz consigo também e inversamente sua origem, proveniência. Por que os homens inventaram a vida contemplativa? Por que eles atribuíram a esse gênero de existência um valor supremo? Por que atribuíram verdade absoluta às imaginações que nela se formam? Abre aspas. Durante as épocas bárbaras, se o vigor do indivíduo diminui, se ele se sente cansado ou doente, melancólico ou saciado, por consequência de uma maneira temporária, sem desejos e sem apetites, ele se torna um homem relativamente melhor, quer dizer, menos perigoso, e suas ideias pessimistas se formulam apenas por palavras e reflexões. Neste estado de espírito, ele se tornará um pensador e anunciador, ou então sua imaginação desenvolverá suas superstições. Fecha aspas. O corpo, e tudo o que diz respeito ao corpo, a alimentação, o clima, o solo, é o lugar da herkunft. Sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados, do mesmo modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros, nele também eles se atam e de repente se exprimem, mas nele também eles se desatam, entram em luta, se apagam uns aos outros e continuam seu insuperável conflito. O corpo, superfície de inscrição dos acontecimentos, enquanto que a linguagem os marca e as ideias os dissolvem, lugar de dissolução do eu, que supõe a quimera de uma unidade substancial, volume em perpétua pulverização. A genealogia, como análise da providência, está, portanto, no ponto de articulação do corpo com a história. Ela deve mostrar o corpo inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo. 4. Entensterung designa, de preferência, a emergência, o ponto de surgimento. E o princípio e a lei singular de um aparecimento. Do mesmo modo que se tenta muito frequentemente procurar a proveniência em uma continuidade sem interrupção, também seria errado dar conta da emergência pelo termo final. Como se o olho tivesse aparecido desde o fundo dos tempos para a contemplação, como se o castigo tivesse sempre sido destinado a dar o exemplo. Esses fins, aparentemente últimos, não são nada mais do que o atual episódio de uma série de submissões. O olho foi primeiramente submetido à caça e à guerra. O castigo foi alternadamente submetido à necessidade de se vingar, de excluir o agressor, de se libertar da vítima, de aterrorizar os outros. Colocando o presente na origem, a metafísica leva a acreditar no trabalho obscuro de uma destinação que procuraria vir à luz desde o primeiro momento. A genealogia restabelece os diversos sistemas de submissão. Não a potência antecipadora de um sentido, mas o jogo casual das dominações. A emergência se produz sempre em um determinado estado das forças. A análise da Herr Künft deve mostrar seu jogo, a maneira como elas lutam umas contra as outras, ou seu combate frente às circunstâncias adversas, ou ainda a tentativa que elas fazem, se dividindo, para escapar da degenerescência e recobrar o vigor a partir de seu próprio enfraquecimento. Por exemplo, a emergência de uma espécie, animal ou humana, e sua solidez, são asseguradas, abre aspas, por um longo combate contra as condições constantes e essencialmente desconfortáveis. Fecha aspas. De fato, abre aspas, a espécie tem necessidade da espécie, enquanto espécie, como de qualquer coisa, que, graças à sua dureza, à sua uniformidade, a simplicidade de sua forma pode se impor e se tornar durável na luta perpétua com os vizinhos ou os oprimidos em revolta. Fecha aspas. Em compensação, a emergência das variações individuais se produz em outro estado das forças, quando a espécie triunfou, quando o perigo externo não a ameaça mais, e quando, abre aspas, os egoísmos voltados uns contra os outros, que brilham de algum modo, lutam juntos pelo sol e pela luz. Fecha aspas. Acontece também que a força luta contra si mesma, e não somente na embriaguez de um excesso que lhe permite se dividir, mas no momento em que ela se enfraquece. Contra sua lacidão, ela reage, extraindo sua força desta lacidão que não deixa então de crescer, e se voltando em sua direção para abatê-la, ela vai lhe impor limites, suplícios, macerações, fantasiá-la de um alto valor moral, e assim, por sua vez, se revigorar. Este é o movimento pelo qual nasce o ideal assético, abre aspas, no instante de uma vida de em degenerescência que luta por sua existência. Fecha aspas. Este também é o movimento pelo qual a reforma nasceu, onde previamente a igreja se encontrava menos corrompida. Na Alemanha do século XV, o catolicismo tinha ainda muita força para se voltar contra si próprio, castigar seu próprio corpo e sua própria história e se espiritualizar em uma religião pura da consciência. A emergência é, portanto, a entrada em cena das forças, é sua interrupção, o salto pelo qual elas passam dos bastidores para o teatro, cada uma com seu vigor e sua própria juventude. O que Nietzsche chama Entenstehunghardt do conceito de bom não é exatamente nem a energia dos fortes, nem a reação dos fracos, mas sim esta cena onde eles se distribuem uns frente aos outros, uns acima dos outros. É o espaço que os divide e se abre entre eles, o vazio através do qual eles trocam suas ameaças e suas palavras. Enquanto que a proveniência designa a qualidade de um instinto, seu grau ou seu desfalecimento e a marca que ele deixa em um corpo, a emergência designa um lugar de afrontamento. É preciso ainda se impedir de imaginá-la como um campo fechado onde se desencadeara uma luta, um plano onde os adversários estariam em igualdade. É de preferência o exemplo dos bons e dos malvados provam um abre aspas não lugar fecha aspas uma pura distância o fato que os adversários não pertencem ao mesmo espaço. Ninguém é portanto responsável por uma emergência ninguém pode se auto glorificar por ela ela sempre se produz no interstício. Em certo sentido a peça representada nesse teatro sem lugar é sempre a mesma é aquela que repetem indefinidamente os dominadores e os dominados. Homens dominam outros homens e assim que nasce a diferença dos valores. Classes dominam classes e assim que nasce a ideia de liberdade. Homens se apoderam de coisas das quais eles têm necessidade para viver eles lhes impõem uma duração que elas não têm ou eles as assimilam pela força e é o nascimento da lógica. Nem a relação de dominação é mais uma relação nem o lugar onde ela se exerce é um lugar e é por isso precisamente que em cada momento da história a dominação se fixa em um ritual. Ela impõe obrigações e direitos ela constitui cuidadosos procedimentos ela estabelece marcas grava lembranças nas coisas e até nos corpos ela se torna responsável pelas dívidas. o universo de regras que não é destinado a adoçar mas ao contrário a satisfazer a violência seria um erro acreditar segundo o esquema tradicional que a guerra geral se esgotando em suas próprias contradições acaba por renunciar à violência e aceita sua própria supressão nas leis da paz civil a regra é o prazer calculado da obstinação é o sangue prometido ela permite reativar sem cessar o jogo da dominação ela põe em cena uma violência meticulosamente repetida o desejo da paz a doçura do compromisso a aceitação tácita da lei longe de serem a grande conversão moral ou o útil calculado que deram na cimenta a regra são apenas seu resultado e propriamente falando sua perversão abre aspas falta consciência dever tem sua emergência no direito de obrigação e em seus começos como tudo o que é grande sobre a terra foi banhado de sangue fecha aspas a humanidade não progride lentamente de combate em combate até uma reciprocidade universal em que as regras substituiriam para sempre a guerra ela instala cada uma de suas violências em um sistema de regras e prossegue assim de dominação em dominação é justamente a regra que permite que seja feita violência a violência e que uma outra dominação possa dobrar aqueles que dominam em si mesmas as regras são vazias violentas não finalizadas elas são feitas para servir a isto ou aquilo elas podem ser burladas ao sabor da vontade de uns ou de outros o grande jogo da história será de quem se apoderar das regras de quem tomar o lugar daqueles que as utilizam de quem se disfarçar para pervertê-las utilizá-las ao inverso e voltá-las contra aqueles que as tinham imposto de quem se introduzindo no aparelho complexo o fizer funcionar de tal modo que os dominadores encontrar-se-ão dominados por suas próprias regras as diferentes emergências que se podem demarcar não são figuras sucessivas de uma mesma significação são efeitos de substituição reposição e deslocamento conquistas disfarçadas inversões sistemáticas se interpretar era colocar lentamente em foco uma significação oculta na origem apenas a metafísica poderia interpretar o devir da humanidade mas se interpretar se apoderar por violência ou sub-repsão de um sistema de regras que não tem em si significação essencial ele é e lhe impor uma direção dobrá-lo a uma nova vontade fazê-lo entrar em outro jogo e submetê-lo a novas regras então o devir da humanidade é uma série de interpretações e a genealogia deve ser a sua história história das morais dos ideais dos conceitos metafísicos história do conceito de liberdade ou da vida assética como emergências de interpretações diferentes trata-se de fazê-las aparecer como acontecimentos no teatro dos procedimentos 5 quais são as relações entre a genealogia definida como pesquisa de Herkunft e de Ententerung e o que se chama habitualmente história sabe-se das apóstrofes célebres de Nietzsche contra a história e será preciso voltar a elas agora contudo a genealogia é designada por vezes como Werklich historie em várias ocasiões ela é caracterizada pelo espírito ou sentido histórico de fato o que Nietzsche não parou de criticar desde a segunda das considerações extemporâneas é esta forma histórica que reintroduz e supõe sempre o ponto de vista supra histórico uma história que teria por função recolher em uma totalidade bem fechada sobre si mesma a diversidade enfim reduzida do tempo uma história que nos permitiria nos reconhecermos em toda parte e dar a todos os deslocamentos passados a forma de reconciliação uma história que lançaria sobre o que está atrás dela um olhar de fim de mundo essa história dos historiadores constrói um ponto de apoio fora do tempo ela pretende tudo julgar segundo uma objetividade apocalíptica mas é que ela supôs uma verdade eterna uma alma que não morre uma consciência sempre idêntica a si mesma se o sentido histórico se deixa envolver pelo ponto de vista supra histórico a metafísica pode retomá-lo por sua conta e fixando-o sob as espécies de uma ciência objetiva impor-lhe seu próprio egipcianismo em compensação o sentido histórico escapará da metafísica para tornar-se um instrumento privilegiado da genealogia se ele não se apoia sobre nenhum absoluto ele deve ter apenas a acuidade de um olhar que distingue reparte dispersa deixa operar as separações e as margens uma espécie de olhar que dissocia e é capaz ele mesmo de se dissociar e apagar a unidade deste ser humano que supostamente o dirige soberanamente para seu passado o sentido histórico e é nisto que ele pratica a Wirkliche historie reintroduz no devir tudo o que se tinha acreditado imortal no homem cremos na perenidade dos sentimentos mas todos e sobretudo aqueles que nos parecem os mais nobres e os mais desinteressados tem uma história cremos na constância dos instintos imaginamos que eles estão sempre atuantes aqui e ali agora como antes mas o saber histórico não tem dificuldade em colocá-los em pedaços em mostrar seus avatares demarcar seus momentos de força e de fraqueza identificar seus remos alternantes apreender sua lenta elaboração e os movimentos pelos quais se voltando contra eles mesmos podem obstinar-se em sua própria destruição pensamos em todo caso que o corpo tem apenas as leis de sua fisiologia e que ele escapa a história novo erro ele é formado por uma série de regimes que o constroem ele é destroçado por ritmos de trabalho repouso e festa ele é intoxicado por venenos alimentares alimentos ou valores hábitos alimentares e leis morais simultaneamente ele cria resistências a história efetiva se distingue daquela dos historiadores pelo fato de que ela não se apoia em nenhuma constância nada no homem nem mesmo seu corpo é bastante fixo para compreender outros homens e se reconhecer neles tudo em que um homem se apoia para se voltar em direção à história é apreendê-la em sua totalidade tudo o que permite retraçá-la como um paciente movimento contínuo trata-se de destruir sistematicamente tudo isto e preciso despedaçar o que permitia o jogo consolante dos reconhecimentos saber mesmo na ordem histórica não significa reencontrar e sobretudo não significa reencontrar-nos a história será efetiva na medida em que ela reintroduzir o descontínuo em nosso próprio ser ela dividirá nossos sentimentos dramatizará nossos instintos multiplicará nosso corpo e o oporá a si mesmo ela não deixará nada abaixo de si que teria tranquilidade asseguradora da vida ou da natureza ela não se deixará levar por nenhuma obstinação muda em direção a um fim milenar ela aprofundará aquilo sobre o que se gosta de fazê-la repousar e se obstinará contra sua pretensa continuidade e que o saber não é feito para compreender ele é feito para cortar podem-se apreender a partir de então as características próprias do sentimento histórico como Nietzsche o entende e que opõe o ecliche historie a história tradicional aquela inverte a relação habitualmente estabelecida entre a irrupção do acontecimento e a necessidade contínua há toda uma tradição da história teleológica ou racionalista que tende a dissolver o acontecimento singular em uma continuidade ideal movimento teleológico ou encadeamento natural a história efetiva faz ressurgir o acontecimento no que ele pode ter de único e agudo é preciso entender por acontecimento não uma decisão um tratado um reino ou uma batalha mas uma relação de forças que se inverte um poder confiscado um vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores uma dominação que se enfraquece se distende se envenena e uma outra que faz sua entrada mascarada as forças que se encontram em jogo na história não obedecem nem a uma destinação nem a uma mecânica mas ao acaso da luta elas não se manifestam como formas sucessivas de uma intenção primordial como também não tem o aspecto de um resultado elas aparecem sempre na álena singular do acontecimento a diferença do mundo cristão universalmente tecido pela aranha divina contrariamente ao mundo grego dividido entre o reino da vontade e o da grande besteira cósmica o mundo da história efetiva conhece apenas um único reino onde não há nem providência nem causa final mas somente abre aspas as mãos de ferro da necessidade que sacode o copo de dados do acaso fecha aspas é preciso é preciso ainda compreender este acaso não como simples sorteio mas como risco sempre renovado da vontade de potência que a todo surgimento do acaso opõe para controlá-lo o risco de um acaso ainda maior de modo que o mundo tal qual nós o conhecemos não é essa figura simples onde todos os acontecimentos se apagaram para que se mostrem pouco a pouco as características essenciais o sentido final o valor primeiro e último é ao contrário uma miríade de acontecimentos entrelaçados ele nos parece hoje abre aspas maravilhosamente colorido confuso profundo repleto de sentido fecha aspas é que uma abre aspas multidão de erros e fantasmas fecha aspas lhe deu movimentos e ainda povoa o povoa em segredo cremos que nosso presente se apoia em intenções profundas necessidades estáveis exigimos dos historiadores que nos convençam disto mas o verdadeiro sentido histórico reconhece que nós vivemos sem referências ou sem coordenadas originais em miríades de acontecimentos perdidos ele tem também o poder de interverter a relação entre o próximo e o longínquo tal como foi estabelecido pela história tradicional em sua fidelidade a obediência metafísica esta de fato se compraz em lançar um olhar para o longínquo para as alturas as épocas mais nobres as formas mais elevadas as ideias mais abstratas as individualidades mais puras e para fazer isto ela procura se aproximar destas coisas ao máximo colocar-se aos pés destes cumes em condições de ter com relação a elas a famosa perspectiva das rãs a história a história efetiva em contrapartida lança seus olhares ao que está próximo o corpo o sistema nervoso os alimentos e a digestão as energias ela perscruta as decadências e se afronta outras épocas é com a suspeita não rancorosa mas alegre de uma agitação bárbara e inconfensável ela não teme olhar embaixo mas olha do alto mergulhando para apreender as perspectivas desdobrar as dispersões e as diferenças deixar a cada coisa sua medida e sua intensidade se o movimento é o inverso daquele que os historiadores operam sub-repetitiamente eles fingem olhar para o mais longe de si mesmos mas de maneira baixa rastejando eles se aproximam deste longínquo prometidor no que eles são como os metafísicos que vem bem acima do mundo um além apenas para prometê-lo a si mesmos a título de recompensa a história efetiva olha para o mais próximo mas para dele se separar bruscamente e se apoderar a distância olhar semelhante ao do médico que mergulha para diagnosticar e dizer a diferença o sentido histórico está muito mais próximo da medicina do que da filosofia abre aspas historicamente e fisiologicamente fecha aspas costuma dizer Nietzsche nada espantoso uma vez que na idiosincracia do filósofo se encontra a negação sistemática do corpo e abre aspas a falta de sentido histórico o ódio contra a ideia do dever o egipcianismo fecha aspas a obstinação abre aspas em colocar no começo o que vem no fim abre aspas e situar e em situar as coisas últimas antes das primeiras fecha aspas a história tem mais a fazer do que ser serva da filosofia e do que narrar o nascimento necessário da verdade e do valor ela tem que ser o conhecimento diferencial das energias e desfalecimentos das alturas e desmoronamentos dos venenos e contravenenos ela tem que ser a ciência dos remédios finalmente última característica desta história efetiva ela não teme ser um saber perspectivo os historiadores procuram na medida do possível apagar o que pode revelar em seu saber o lugar de onde eles olham o momento em que eles estão o partido que eles tomam o incontrolável de sua paixão o sentido histórico tal como Nietzsche o entende sabe que o perspectivo e não a recusa não recusa o sistema de sua própria injustiça ele olha de um determinado ângulo com um propósito deliberado de apreciar de dizer sim ou não de seguir todos os traços do veneno de encontrar o melhor antídoto em vez de fingir um discreto aniquilamento diante do que ele olha em vez de aí procurar sua lei e a isto submeter cada um dos seus movimentos é um olhar que sabe tanto de onde olha quanto o que olha o sentimento histórico dá ao saber a possibilidade de fazer no movimento de seu conhecimento sua genealogia a Wikilich historie efetua verticalmente ao lugar em que se encontra a genealogia da história 6 nesta genealogia da história que esboça em vários momentos Nietzsche liga o sentido histórico à história dos historiadores um e outro possuem um único começo impuro e misturado eles saíram ao mesmo tempo de um mesmo signo em que se pode reconhecer tanto o sistema de uma doença quanto o germe de uma flor maravilhosa e é em seguida que eles terão que se distribuir sigamos portanto sem diferenciá-los ainda sua comum genealogia a providência Herr Kunft do historiador não dá margem a equívoco ela é de baixa extração uma das características da história é a de não escolher ela se coloca no dever de tudo compreender sem distinção de altura de tudo aceitar sem fazer diferença nada lhe deve escapar mas também nada deve ser excluído os historiadores dirão que isto é uma prova de tato e discreção com que direito fariam intervir seu gosto quando se trata daquilo que se passou realmente mas de fato é uma total ausência de gosto uma certa grosseria que procura tomar com o que é mais elevado ares de familiaridade que procura se satisfazer em encontrar o que é baixo o historiador é insensível a todos os nojos ou melhor ele tem prazer com aquilo mesmo que o coração deveria afastar sua aparente serenidade se obstina em não reconhecer nada de grande e em reduzir tudo ao mais fraco denominador nada deve ser mais elevado do que ele se ele deseja tanto saber e tudo saber é para surpreender os segredos que rebaixam abre aspas baixa curiosidade fecha aspas de onde vem a história da plebe a quem se dirige a plebe e o discurso que ele lhe faz parece muito com o do demagogo abre aspas ninguém é maior do que vocês fecha aspas diz este abre aspas e aquele que tiver a presunção de querer ser superior a vocês a vocês que são bons é malvado fecha aspas e o historiador que é seu duplo o imita abre aspas nenhum passado é maior do que o seu presente e tudo o que na história pode se apresentar com ar de grandeza meu saber meticuloso lhes mostrará a pequenez a crueldade e a infelicidade fecha aspas o parentesco do historiador remonta a Sócrates mas esta demagogia deve ser hipócrita deve esconder seu singular rancor sobre a máscara do universal e assim como o demagogo deve invocar a verdade a lei das essências e a necessidade eterna o historiador deve invocar a objetividade a exatidão dos fatos o passado inamovível o demagogo é levado a negação do corpo para melhor estabelecer a soberania da ideia intemporal o historiador é levado ao aniquilamento de sua própria individualidade para que os outros entrem em cena e possam tomar a palavra ele terá portanto que se obstinar contra si mesmo calar suas preferências e superar o nojo embaralhar sua própria perspectiva para lhe substituir uma geometria ficticiamente universal imitar a morte para entrar no reino dos mortos adquirir uma quase existência sem rosto e sem nome e neste mundo em que ele terá refreado sua vontade individual ele poderá mostrar aos outros a lei inevitável de uma vontade superior tendo pretendido apagar de seu próprio saber todos os traços do querer ele reencontrará do lado do objeto a conhecer a forma de um querer eterno a objetividade do historiador é a intervenção das relações do querer no saber e é ao mesmo tempo a crença necessária na providência nas causas finais e na teologia o historiador pertence a família dos acetas abre aspas eu não posso mais suportar estes eunucos concupiscientes da história todos os parasitas do ideal assético eu não posso mais suportar estes sepulcros caiados que produzem a vida eu não posso suportar seres fatigados e enfraquecidos que se cobrem de sabedoria e apresentam um olhar objetivo fecha aspas passemos a entes hung da história seu lugar é a Europa do século XIX pátria das misturas e das bastardias época do homem mistura com relação aos momentos da alta civilização e nos como bárbaros temos diante dos olhos cidades em ruínas e monumentos enigmáticos detemo-nos diante das muralhas abertas perguntamo-nos que deuses puderam habitar aqueles templos vazios as grandes épocas não tinham tais curiosidades nem tão grandes respeitos elas não reconheciam predecessores o classicismo ignorava Shakespeare a decadência da Europa nos oferece um espetáculo imenso cujos momentos mais fortes são omitidos ou são dispensados o próprio da cena em que nos encontramos hoje é representar um teatro sem monumentos que sejam nossa obra e que nos pertençam nós vivemos cercados de cenários mas há mais o europeu não sabe quem ele é ele ignora que raças se misturam nele ele procura que papel poderia ter ele não tem individualidade compreende-se então porque o século 19 é mais espontaneamente historiador a anemia a anemia de suas forças as misturas que apagaram todas as suas características produzem o mesmo efeito que as macerações do acentismo a impossibilidade em que ele se encontra de criar sua ausência de obra a obrigação em que ele se encontra de se apoiar no que foi feito antes e em outros lugares o constrangem a baixa curiosidade do plebeu mas se esta é a genealogia da história como ela pode se tornar análise genealógica como não permanecer um conhecimento demagógico e religioso como pode nesta mesma cena mudar de papel a não ser que nos apoderemos dela que a dominemos e a voltemos contra seu nascimento isto é de fato o próprio de etensterung não é o surgimento necessário daquilo que durante muito tempo tinha sido preparado antecipadamente é a cena em que as forças se arriscam e se afrontam em que podem triunfar ou ser confiscadas o lugar de emergência da metafísica foi a demagogia ateniense o rancor plebeu de Sócrates sua crença na imortalidade mas Platão teria podido apoderar-se desta filosofia ou teria podido voltá-la contra ela mesma e sem dúvida mais de uma vez ele foi tentado a fazê-lo sua derrota foi ter conseguido fundá-la e sem dúvida mais de uma vez ele foi tentado a fazê-lo sua derrota foi ter conseguido fundá-la o problema do século 19 é não fazer pelo aceitismo popular dos historiadores o que Platão fez pelo de Sócrates é preciso despedaçá-lo a partir daquilo que ele produziu e não fundá-lo em uma filosofia da história tornar-se mestre da história para dela fazer um uso genealógico isto é um uso rigorosamente antiplatônio e então que o sentido histórico libertar-se-á da história supra histórica 7 o sentido histórico comporta três usos que se opõem palavra por palavra as três modalidades platônicas da história um é o uso paródico e destruidor da realidade que se opõe ao tema da história reminiscência reconhecimento outro é o uso dissociativo e destruidor da identidade que se opõe à história continuidade ou tradição o terceiro é o uso sacrificial e destruidor da verdade que se opõe à história conhecimento de qualquer modo se trata de fazer da história um uso que a liberte para sempre do modelo ao mesmo tempo metafísico e antropológico da memória trata-se de fazer da história uma contramemória e de desdobrar consequentemente toda uma outra forma do tempo em primeiro lugar o uso paródico e burlesco a esse homem confuso e anônimo que é o europeu e que não sabe mais quem ele é e que nome deve usar o historiador oferece identidades sobressalentes aparentemente melhor individualizadas e mais reais do que a sua mas o homem do sentido histórico não deve se enganar com este substituto que ele oferece é apenas um disfarce alternadamente se ofereceu a revolução francesa o modelo romano ao romantismo a armadura de cavaleiro a época wagneriana a espada do herói germânico mas são europeus cuja irrealidade reenvia a nossa própria irrealidade deixe-se a alguns a liberdade de venerar essas religiões e de celebrar em Bayer Elf a memória desse novo além deixe-se a eles se fazerem algebebes das identidades disponíveis o bom historiador o genealogista saberá o que é necessário pensar de toda esta mascarada não que ele a rechasse por espírito de seriedade pelo contrário ele quer levá-la ao extremo quer colocar em cena um grande carnaval do tempo em que as máscaras reapareceram incessantemente em vez de identificar nossa pálida individualidade as identidades marcadamente reais do passado trata-se de nos irrealizar em várias identidades reaparecidas e retomando todas estas máscaras Frederic de Hohenstaufen César Jesus Dionísio e talvez Zaratustra recomeçando a palhaçada da história nós retomaremos em nossa irrealidade a identidade mais irreal do Deus que a traçou abre aspas talvez nós descobriremos aqui o domínio em que a originalidade nos é ainda possível talvez como parodista da história e como polichinelos de Deus fecha aspas reconhece-se aqui o duplicador paródico daquilo que a segunda extemporânea chamava de abre aspas história monumental fecha aspas história história que se dava como tarefa restituir os grandes cumes do dever mantê-los em presença perpétua reencontrar as obras as ações as criações segundo homograma de sua essência íntima mas em 1874 Nietzsche criticava essa história inteiramente devotada à veneração por obstruir as intensidades atuais da vida e suas criações trata-se ao contrário nos últimos textos de parodiá-la para deixar claro que ela é apenas paródia a genealogia é a história como um carnaval organizado outro uso da história a dissociação sistemática de nossa identidade pois esta identidade bastante fraca contudo que nós tentamos assegurar e reunir sobre uma máscara é apenas uma paródia o plural a habita almas inumeráveis nela disputam os sistemas se entrecruzam e se dominam uns aos outros quando estudamos a história nos sentimos abre aspas felizes ao contrário dos metafísicos de abrigar em si não uma alma imortal mas muitas almas mortais fecha aspas e em cada uma destas almas a história não descobrirá uma identidade esquecida sempre pronta a renascer mas um sistema complexo de elementos múltiplos distintos e que nenhum poder de síntese domina abre aspas e um signo de cultura superior manter em toda consciência certas fases da evolução que os homens menores atravessam sem pensar o primeiro resultado é que nós compreendemos nossos semelhantes como sistemas inteiramente determinados e como representantes de culturas diversas quer dizer como necessários e modificáveis e em contrapartida que em nossa própria evolução nós somos capazes de separar pedaços e considerá-los à parte fecha aspas a história genealogicamente dirigida não tem por fim reencontrar as raízes de nossa identidade mas ao contrário se obstinar em dissipá-la ela não pretende demarcar o território único de onde nós viemos essa primeira pátria a qual os metafísicos prometem que nós retornaremos ela pretende fazer aparecer todas as descontinuidades que nos atravessam essa função é o contrário daquela que queria exercer segundo as considerações extemporâneas a história antiquária tratava-se então de reconhecer continuidades nas quais se enraiza nosso presente continuidades do solo da língua da cidade tratava-se abre aspas cultivando-se como uma mão delicada o que sempre existiu de conservar para aqueles que virão as condições sobre as quais se nasceu fecha aspas a segunda das considerações extemporâneas lhe objetava que ela corre o risco de prevenir toda a criação em nome da lei de fidelidade um pouco mais tarde já em humano demasiadamente humano Nietzsche retoma a tarefa antiquária mas em direção inteiramente oposta se a genealogia coloca por sua vez a questão do solo que nos viu nascer da língua que falamos ou das leis que nos regem é para clarificar os sistemas heterogêneos que sobre a máscara de nosso eu nos proíbem toda a identidade terceiro uso da história sacrifício do sujeito de conhecimento aparentemente ou melhor segundo a máscara que ela usa a consciência histórica é neutra despojada de toda paixão apenas obstinada com a verdade mas se ela se interroga e se de uma maneira mais geral interroga toda a consciência científica em sua história ela descobre então as formas e transformações da vontade de saber que é instinto paixão obstinação inquisidora refinamento cruel maldade ela descobre a violência das opiniões preconcebidas contra a felicidade ignorante contra as ilusões vigorosas através das quais a humanidade se protege opiniões preconcebidas com relação a tudo aquilo que há de perigoso na pesquisa e de inquietante na descoberta a análise histórica deste grande querer saber que percorre a humanidade faz portanto aparecer tanto que todo o conhecimento repousa sobre a injustiça que não há pois no conhecimento mesmo um direito à verdade ou um fundamento do verdadeiro quanto que o instinto de conhecimento é mau que há nele alguma coisa de assassino e que ele não pode que ele não quer fazer nada para a felicidade dos homens tomando como ele o faz hoje suas maiores dimensões o querer saber não se aproxima de uma verdade universal ela não dá ao homem um exato e sereno controle da natureza ao contrário ele não cessa de multiplicar os riscos ele sempre faz nascer os perigos abate as proteções ilusórias desfaz a unidade do sujeito libera nele tudo o que se obstina a dissociá-lo e a destruí-lo em vez de o saber se separar pouco a pouco de suas raízes empíricas ou das primeiras necessidades que o fizeram nascer para se tornar pura especulação submetida às exigências da razão em vez de estar ligado em seu desenvolvimento a constituição e a afirmação de um sujeito livre ele traz consigo uma obstinação sempre maior a violência instintiva se acelera nele e cresce as religiões outrora exigiam o sacrifício do corpo humano o saber conclama hoje a experiência sobre nós mesmos ao sacrifício do sujeito de conhecimento abre aspas o conhecimento se transformou em nós em uma paixão que não se aterroriza com nenhum sacrifício e tem no fundo apenas um único temor de se extinguir a si próprio a paixão do conhecimento talvez até mate a humanidade se a paixão do conhecimento não matar a humanidade ela morrerá de fraqueza o que é preferível eis a questão principal queremos que a humanidade se acabe no fogo e na luz ou na areia fecha aspas é tempo de substituir os dois grandes problemas que dividiram o pensamento filosófico do século XIX fundamento recíproco da verdade e da liberdade possibilidade de um saber absoluto os dois temas principais legados por Fisch e Heian pelo tema segundo o qual abre aspas morrer pelo conhecimento absoluto poderia fazer parte do fundamento do ser fecha aspas o que não quer dizer no sentido da crítica que a vontade de verdade seja limitada pela finitude do conhecimento mas que ela perde todo o limite toda a intenção de verdade no sacrifício que deve fazer do sujeito de conhecimento abre aspas e talvez haja uma única ideia prodigiosa que ainda poderia aniquilar qualquer outra aspiração de modo que ela ganharia das mais vitoriosas eu quero dizer a ideia da humanidade se sacrificando a si própria pode-se jurar que se a constelação dessa ideia aparecesse no horizonte o conhecimento da verdade permaneceria a única grande meta a que semelhante sacrifício seria proporcionado porque para o conhecimento nenhum sacrifício é grande demais esperando o problema nunca foi colocado fecha aspas as considerações extemporâneas falavam do uso crítico da história tratava-se de colocar o passado na justiça de cortar suas com facas destruir as venerações tradicionais a fim de libertar o homem e não lhe deixar outra origem senão aquela em que ele quer se reconhecer Nietzsche criticava essa história crítica por nos desligar de todas as nossas fontes reais e sacrificar o próprio movimento da vida apenas a preocupação com a verdade vê-se que um pouco mais tarde Nietzsche retoma por sua conta própria o que ele então recusava ele o retoma mas com uma finalidade inteiramente diferente não se trata mais de julgar nosso passado em nome de uma verdade que o nosso presente seria o único a deter trata-se de arriscar a destruição do sujeito de conhecimento na vontade indefinidamente desdobrada de saber em certo sentido a genealogia retorna as três modalidades da história que Nietzsche reconhecia em 1874 retorna a elas superando objeções que ele lhes fazia então em nome da vida de seu poder de afirmar e criar mas retorna a elas metamorfoseando-as a veneração dos monumentos torna-se paródia o respeito às antigas continuidades torna-se dissociação sistemática a crítica das injustiças do passado pela verdade que o homem detém hoje torna-se destruição do sujeito de conhecimento pela injustiça própria da vontade de saber do sujeito do sujeito